Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário, turma, sejam todos muito bem-vindos. Então, turma, dando continuidade, a nossa última videoaula, aula essa que foi ao vivo, nossas aulas ao vivo estão sendo maravilhosas, quero muito poder contar com a participação do maior número de alunos possíveis durante essas aulas ao vivo, porque são mais interativas, as dúvidas podem ser tiradas ali ao vivo, teve dúvida, automaticamente eu já posso explicar de uma outra forma, ok? Então, gostaria muito da maior participação de vocês dessas nossas aulas ao vivo. Pois bem, turma, na nossa última aula foi dado início ao capítulo 23, capítulo esse que vai falar sobre trabalho, citando máquinas e as transformações que a energia sofre. Na nossa última aula, nós falamos muito sobre o trabalho, sobre a diferença da palavra trabalho utilizada no nosso cotidiano para a palavra trabalho que a física, que é essa disciplina que está sendo iniciada no capítulo 23, utiliza. Dando continuidade a este capítulo, vamos aí falar na aula de hoje sobre potência. E potência! Mas aí essa potência, galera, é diferente daquela potência que a gente vê na matemática. Falando em matemática, a física se utilizará muito da linguagem matemática, certo? Porque nós veremos muitas fórmulas para se calcular aí alguns valores. Vimos aí a fórmula utilizada para calcular o trabalho de um corpo e etc. Hoje nós vamos aí dar início à potência, vamos ver aí que fórmula é utilizada para se determinar esse valor referente a essa potência. Então, a matemática é a linguagem base para a física. Mas isso não significa dizer que a física se utilize somente da matemática. Ela se utiliza da filosofia, se utiliza da química, se utiliza da biologia. Mas vamos deixar de lenga-lenga e vamos aí para a explicação do conteúdo de hoje. Vamos aí, turma, pensar o seguinte. O tempo gasto para a realização de um trabalho pode variar. Uma máquina, que nós ainda vamos estudar sobre o que são máquinas e onde elas são utilizadas, que tipos de máquinas existem. Mas o importante hoje é, uma máquina pode realizar um certo trabalho em uma hora, enquanto outra máquina realiza esse mesmíssimo trabalho em meia hora. Logo, a segunda máquina, vou até marcar aqui a palavra, é mais potente que a primeira. Ou seja, quanto menor for o tempo para realizar um trabalho, maior será a potência da máquina que realiza esse trabalho. Podemos entender claramente isso comparando um carro robusto a um carro de passeio de motor bem mais simples. Qual dos dois, partindo do repouso, atingiria primeiro 100 km por hora? E aí, turma, a gente não precisa nem pensar muito. A resposta é quase que intuitiva, é quase que retórica. Claro que o carro com motor mais robusto, o carro mais robusto, vai alcançar esses 100 km por hora bem mais rápido. Por quê? Por conta da potência do motor. Um carro mais robusto vai ter um motor mais potente. Mas o que seria essa potência? Turma, potência é a razão entre o trabalho desenvolvido por uma força e o tempo gasto para realizar esse trabalho. Razão. Professor, o que é uma razão? É uma divisão. Ou seja, a potência é a divisão entre o trabalho desenvolvido por uma força e o tempo que foi gasto para esse trabalho ser realizado. Transformando a explicação anterior na linguagem matemática, que é a linguagem base da física, O que é que nós podemos dizer aqui, turma? Potência é igual à razão, ou seja, a divisão do trabalho que foi realizado pelo tempo em que esse trabalho foi realizado. Certo? Então, potência é a divisão do trabalho pelo tempo em que esse trabalho foi realizado. O tempo que foi gasto durante a realização deste trabalho. A unidade de potência no sistema internacional é o watt. Como a unidade de trabalho é o joule e a unidade do tempo é o segundo, nós dizemos o seguinte, turma, que um watt equivale a um joule por segundo. Por que é um joule por segundo? Porque a potência é calculada pela divisão do trabalho pelo tempo. Como o trabalho é joule e o tempo é segundo, então fica joules por segundo. Existem ainda duas outras unidades de potência, que são o cavalo-vapor e o horsepower. E aí, turma, existe uma relação entre esse cavalo-vapor e o horsepower. E a relação é a seguinte, olha só. Um cavalo-vapor é aproximadamente 735 watts e um horsepower é aproximadamente 746 watts. Costuma-se registrar a potência em kilowatts. Com certeza, essa expressão aqui não é novidade para vocês, não. Por quê? Nós vemos muito a utilização de kilowatts na conta de energia elétrica, que para alguns é um tormento, por conta do consumo. E aí, por que a conta de energia é em kilowatts? Porque o watts é uma unidade muito pequena. Então, multiplica-se o watts por mil, transformando-o em kilowatts. É a mesma coisa do quilômetro. Um quilômetro equivale a mil metros. Então, um kilowatts equivale a mil watts. E aqui vocês estão observando a legenda, os símbolos utilizados para especificar o kilowatts. É o KW, onde esse W é maiúsculo. Então, turma, hora de aplicar o que foi abordado. Vemos aí o conceito de trabalho. Vemos a fórmula utilizada para se determinar essa potência. Vemos aí, revisamos o conceito de trabalho. Então, mão na massa. Hora de aplicar o que a gente revisou, o que a gente aprendeu. Um motor de 60 kW aciona um veículo durante duas horas. Determine, calcule, o trabalho que foi aí desenvolvido por esse motor. A primeira coisa que a gente tem que observar, turma, são as informações que o enunciado traz. Então, o enunciado nos informou a potência e o tempo. Com essas duas informações, é completamente possível determinarmos o trabalho que foi desenvolvido. Só que tem um detalhe. A potência está aí representada em kilowatts. Porém, precisamos aí convertê-la para watts. Se um quilowatts equivale a mil quilowatts, 60 quilowatts vai ser igual a 60 mil watts. Basta pegar o valor do quilowatts e multiplicá-lo por mil. Um outro detalhe, turma, está aqui em relação às duas horas. A unidade de tempo que é utilizada é o segundo. Então, lembrem disso aí. Eu nem vou colocar no slide. Lembre-se dessa informação. Uma hora é equivalente a 3.600 segundos. Duas horas serão, então, equivalentes a 7.200 segundos. Ok? Guardem essa informação. Dando continuidade, a fórmula da potência é potência é igual a trabalho dividido pelo tempo. Se nós analisarmos bem, turma, potência é igual a trabalho dividido por tempo. Isso significa dizer que o trabalho vai ser igual à multiplicação da potência pelo valor do tempo. Onde essa potência está em watts e esse tempo estará em segundos. Nós já temos o valor da potência e nós já temos o valor do tempo. Hora de substituir. Lembrando, trabalho vai ser igual à potência vezes o tempo. Então, trabalho vai ser igual a 60 mil vezes 7.200. Lembra do que eu falei anteriormente. Esse 7.200 está representando as nossas duas horas. Multiplicando 60 mil por 7.200, nós teríamos aí um valor com muitos algarismos. Para facilitar a representação desses valores com grande quantidade de algarismos, nós nos utilizamos aí da notação científica. Que é justamente o que foi utilizado aqui. 4,32 vezes 10 elevado à oitava potência Joules. Acredito que em matemática você já tenha estudado notação científica. Caso não tenha, turma, a gente revisa esse assunto numa aula ao vivo. Então, o trabalho que foi desenvolvido por este motor é igual a 4,32 vezes 10 elevado à oitava potência Joules. Na questão seguinte, diz o seguinte. Nossa, redundante, né? Na questão seguinte, diz-se o seguinte. Mas vamos lá. Uma força horizontal de intensidade igual a 20 N é aplicada a um corpo inicialmente em repouso. Ou seja, o corpo estava parado e foi aplicado sobre esse corpo. Uma força de intensidade igual a 20 N. Sabendo que o corpo sofre um deslocamento de 8 metros em 2 segundos, calcule a potência média dessa força. Sabemos aí que a fórmula da potência é trabalho dividido por tempo. Se percebermos, a questão não nos relata qual é o valor desse trabalho. Mas, mediante o que aprendemos na aula anterior, trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Isso significa dizer que o trabalho aí que foi desenvolvido vai ser igual a 20, que é a força, vezes 8, que é o deslocamento. 20 vezes 8, 160 Joules, que é a unidade utilizada para determinar o trabalho que foi realizado. Agora fica muito simples. Se eu já tenho o trabalho e se eu já tenho o tempo, vamos substituí-los na fórmula da potência. A nossa potência será igual a 160 dividido por 2. Ah, professor, eu estou observando que nesse caso o senhor não precisou transformar nenhuma unidade de medida. Não, porque todas elas já estão na unidade correta. Joules, a do trabalho, e segundos, a do tempo. 160 dividido por 2 é igual a 80, ou seja, a potência média dessa força é igual a 80 watts. Finalizamos, então, turma, mais uma videoaula. Fiquem atentos aos horários e dias das nossas aulas ao vivo. Mais uma vez, reforçando a participação de vocês nessas aulas é fundamental. Forte abraço e até a próxima.